Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Mauro Tavares. E neste vídeo aqui você vai aprender a pintar uma paisagem simples e também a fazer aquela girafa com a técnica de mosaico. Tá preparado? Bom, todo esse projeto eu fiz sobre uma peça de MDF e o MDF eu sempre preparo com base para artesanato. Eu apliquei duas de mãos para que não haja risco de descascamento ao trabalhar com fita crepe. E para pintar a paisagem, primeiro eu pincelei o branco na área toda, com pinceladas na horizontal. E sobre o branco ainda úmido, eu pintei com amarelo. Eu começo na parte superior, pincelando em linha reta, indo e voltando e descendo. Observe que fica em degradê. E depois eu começo embaixo e vou subindo, para que as duas extremidades fiquem mais escuras. Depois é só colocar um pouco de laranja, ou vermelho, ou também um carmim, a cor desejada. Começa em cima e vai descendo. E depois começa embaixo e vai subindo para ficar em degradê. Eu dei também umas pinceladas com a tinta acrílica decorativa azul marinho, para dar um toque azulado. E nesse caso, eu achei que essa paisagem ficou bem escura. Então eu dei uma pincelada novamente com o branco, para dar mais luz. Se você não tem domínio de pintura, de tempo de secagem, você pode apenas fazer um fundo laranja, um fundo creme. Porque eu tenho certeza que vai ficar um trabalho maravilhoso. Depois eu transferi o risco. Pintei a girafa com tinta acrílica decorativa branca. Você pode usar também a base para artesanato. E fiz o contorno do desenho com tinta acrílica preta, usando um pincel liner e a tinta sempre diluída em água. Fiz todos os detalhes, a crina, o olho e fiz também alguns pássaros voando. Aguardei a secagem, isolei essa pintura com fita crepe. E desenhei um círculo, utilizando um compasso, um círculo bem centralizado na peça. Em seguida recortei com uma lâmina de estilete. Passei a lâmina sobre o risco todo. Isso é super simples de fazer. Que dá um toque todo especial na pintura, fica bem definido. E a tinta não vaza por baixo. Retirei a fita restante. E aí pintei essa borda lateral com tinta acrílica decorativa creme. Aliás, eu misturei a tinta acrílica decorativa ocre com base para artesanato. Apliquei uma de mão. Aguardei a secagem de 40 minutos aproximadamente. E apliquei a segunda. Ficou perfeito. Retirei toda a fita restante. E o próximo passo agora é fazer a técnica de mosaico dentro do desenho da girafa. Para isso eu utilizo base cristal, que já vem pronta para uso. Porém, como se trata de um trabalho muito complexo, eu também uso... Eu coloquei aproximadamente 10 ml de thinner, para ajudar na expansão do verniz vitral. E 10 ml do médio acrílico, para retardar a secagem. Quando eu vou fazer trabalhos maiores, também eu sempre utilizo essa técnica de diluir com esses dois produtos. Mistura bem esses três componentes. E aguarda mais ou menos aí uma meia hora para descansar. O verniz vitral você pode colocar dentro de uma bisnaga. Neste caso eu estou utilizando o fumê, poderia ser também o marrom. Com biquinho aplicador, para facilitar a aplicação em algumas áreas. E aí eu apliquei base cristal na cabeça da primeira girafa. Coloquei ali um pouquinho. E com o palito eu vou espalhando por toda a área. Não se preocupe se cobrir esse contorno preto, porque a base cristal fica transparente após a secagem. Por isso se chama cristal. Então espalha pela área toda. Coloque com todo o cuidado ali dentro da orelha. Você pode colocar o palito de pé, para que esse excesso de base cristal desça. E pode rodar também o palito, para facilitar aí a aplicação. A base cristal começa a secar, mesmo com médio acrílico. Você tem que fazer isso aí relativamente rápido. Mas é um trabalho muito minucioso. Então por isso eu aplico primeiro uma parte da girafa. Neste caso é só a cabeça da girafa. Para então fazer a técnica de mosaico nessa área aí. Você pode pegar a base cristal onde tem mais e colocar onde não tem. É um trabalho minucioso, mas é agradável de fazer. E se você vai começar, eu recomendo que você faça um desenho maior, para facilitar a aplicação. E depois é só pingar o verniz vitral. Observe que eu coloco o palito lá dentro, descarrego o palito. Para não ir totalmente carregado para a superfície, porque pode pingar em local errado. Começo pingando no centro, onde eu tenho mais espaço, evidentemente. Porque as gotas vão sair maiores. E depois, com pouca carga no palito, eu vou encostando. Encosto apenas o produto na base cristal. Não devemos afundar o palito na base cristal, porque senão vai ficar com um pontinho preto. Um pontinho escuro. Posso reaplicar no mesmo local, para que fique mais intensa a cor. E aí, quando tem pouca carga, vai encostando nas áreas menores. A base cristal não deixa que as gotas se unam, por isso já dá esse efeito da girafa. Reaplicando, para ficar mais intenso. Encostando o palito onde tem uma área muito pequena, para não ter perigo de emendar a gota na outra. Coloco base cristal no restante da girafa. Como é uma área maior, eu utilizo um pincel para facilitar a aplicação, para que eu consiga fazer mais rápido. Ando umas pinceladas. A camada de mais ou menos um milímetro, de base cristal para mosaico. Espalho com um pincel. Corrige toda a área. É importante você unir aquela primeira base cristal que foi aplicada com a segunda. Então, geralmente, eu rodo o palito, fazendo essa junção, para que não fique emenda. E aí, é só pingar o verniz vitral. E como eu tenho uma área maior, eu posso utilizar a bisnaga. Colocando as gotas bem de perto, eu posso encostar a gota na base cristal, para que ela desça mais rápido. Mas sem afundar a ponta da bisnaga. Vou pingar um pouco lá em cima, para que fique mais harmonioso o trabalho. É só pingar o verniz vitral sobre a base cristal. Ele vai expandindo e a base cristal tem um aditivo que não deixa que as gotas se unam. E posso reaplicar, para que fique mais intensas. E agora eu vou fazer a segunda girafa, que está de costa. Faço a mesma coisa, aplico a base cristal. Como eu já tenho agora um pouco mais de prática, eu vou fazer nela toda, para que vocês possam ver. E com a imagem acelerada. Demora em torno de 3 minutos para aplicar a base cristal dentro da girafa. Roda o palito. Passo com o palito mais inclinado, para que seja mais eficiente. Não tem problema cobrir esse contorno preto. Onde faltou completa, é só enfiar o palito dentro da base cristal e colocar onde não tem. Em seguida, pingo o verniz vitral. Começando pelo meio da cara da girafa. E na medida que vai diminuindo a carga, eu vou encostando as gotinhas nas áreas onde eu tenho menos espaço. Vai pingando gotas de forma aleatória. E automaticamente já vai surgindo o efeito da estampa da girafa. Nessa parte, para simular a dobra do pescoço, eu coloquei em fileira, 5 gotas. E segue pingando o verniz vitral. De forma livre. Observe que as gotas ficam longe, mas elas se expandem, se aproximam e ficam perfeitas. Coloque o palito dentro do frasco. Observe que eu sempre descarrego uma parte do palito, para que não caia as gotas em locais indesejados. E a parte de fora, eu isolei novamente com fita crepe, onde foi possível, evidentemente. Cortei com estilete novamente. E apliquei base cristal. Aí, próximo da girafa, eu utilizei o pincel, pela sua precisão. Onde não foi possível aplicar a fita. E depois, uniformizei com uma espátula, que é mais eficiente, mais rápido, já fica uma camada de 1mm. E nivelada. É só passar a base cristal. Com a espátula inclinada, vai chegando até na borda, ela não escorre. Fica perfeito. Pode ajudar com um pincel, para uniformizar. Retira a fita em seguida. Não devemos pingar verniz vitral com fita, porque ele vai expandir em cima da fita e vai ficar um trabalho feio. Então, temos que retirar a fita em seguida. Você observa que podemos trabalhar com fita de forma muito tranquila, que não descasca. Porque eu apliquei duas demãos de base para artesanato no MDF. Retira a fita, cola do lado. Observe também que a base cristal, ela para, fica perfeito. E aí, é só pingar o verniz vitral. Como eu tenho uma área grande, eu utilizo a bisnaga. E para ficar um trabalho harmonioso, eu faço primeiro as quatro pontas. Porque na medida que a base cristal vai secando, vai se tornando mais difícil a expansão. Então, neste caso aí, as quatro pontas vão expandir igual. Porque elas têm o mesmo espaço e a base cristal está no mesmo ponto. Depois coloca aí as quatro laterais. E sempre intercalando. Um pouco de gota aqui, um pouco ali. E depois lá. E vai pingando. Sempre pinga de perto, para que as gotas não corram para o lado, por causa da tensão superficial. Faz aí o contorno. Pingando o verniz vitral. Observe que as gotas já começam a se expandir. Está expandindo muito bem, devido ao thinner. E também eu tenho um tempo legal para trabalhar, por causa do médium acrílico. E aí segue preenchendo os espaços. Com gotas de verniz vitral. Essa cor aí é o fumê. Vocês podem usar também o marrom, fica muito bonito. Preto. Laranja. E aí é só aguardar a secagem. De aproximadamente 24 horas. Pode retocar aí os contornos, com tinta acrílica preta. Depois de 24 horas. E para aplicar verniz, eu recomendo que você deixe secar 72 horas, no mínimo. Devido a camada grossa de base cristal, demora. E aí é só aplicar o verniz geral, que é um verniz à base de água ras. Não vai ter perigo de danificar a pintura abaixo. O verniz vitral, principalmente, que é muito sensível. Ou vocês podem finalizar com o vidro líquido. E para aplicar vidro líquido em peças que não tem borda, vocês precisam misturar os dois componentes. Aguardar em torno de 3 horas, que ele vai atingir o ponto de mel. Para não ter perigo de escorrer. E neste caso, ele pode ser aplicado diretamente sobre o verniz vitral. Que não tem perigo de atacar o verniz vitral, que é muito sensível. Porque ele já está em ponto de mel. Então é só aplicar, despejar o vidro líquido. Espalhar com palito. Para tirar as bolhas, você pode usar fonte de calor. Soprador térmico, um isqueiro, um maçarico. E aí é só aguardar a secagem de 72 horas e está pronta a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não deixem de ativar o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.